Bom dia, meu nome é Cobalton e hoje não vim apresentar para vocês mais um jogo. Na verdade, eu vim mostrar um pouco das Game Jams e o que são essas reuniões. Game Jam é um evento em que diversos desenvolvedores, artistas, programadores, sonoplastas e aspirantes se reúnem para criar um protótipo de jogo do zero em pouco tempo. Elas podem ter caráter competitivo ou não, podem ter um tema específico ou não, e podem ser presenciais ou não. E esses eventos têm uma importância fundamental para o crescimento do mercado de jogos indies. Jogos conhecidos nasceram dessas reuniões, como Celeste, Surgeon Simulator, Goat Simulator, Superhot, e eles abrem portas para novas ideias surgirem e também para os protótipos dos participantes, que têm a oportunidade de conhecer novas pessoas e compartilhar conhecimento, tanto de programação, ou arte, ou dos sons. No nosso canal, já falamos de dois jogos em que os devs tiveram uma participação em Game Jam. O primeiro é o FateCats, que nasceu dentro da Lost Cartree Jam, de novembro de 2019. E o segundo é Caroline's Abyss, em que os devs participaram com outros projetos em Game Jam. A primeira ideia do que viria a ser as Game Jam no futuro foi em março de 2002, nos Estados Unidos, onde dois desenvolvedores estavam trabalhando com o processamento de sprites e queriam testar os limites do hardware da app. E com a ajuda de mais alguns amigos, desenvolveram uma engine própria. Depois disso, eles convidaram mais colegas para criar e testar games com o maior número de sprites possíveis, utilizando desse protótipo de motor. Esse momento ficou conhecido como a zerésima Indie Game Jam, e se tornou um marco nas histórias das Game Jams. O evento durou cerca de quatro dias e redeu um total de 12 jogos. Atualmente, existem milhares de Game Jams espalhadas pelo mundo, e as mais conhecidas são a Global Game Jam, London Dare, North Game Jam, Women Game Jam, Brasil Game Jam, esse que é apresentado na BGS aqui, mas também você pode ouvir falar de outras Game Jams espalhadas pela internet. Existem diversas formas de conhecer algumas delas, como esse site, que está em fase beta ainda, e que você pode conhecer algumas Game Jams lá, ou até organizar sua própria Game Jam lá. Eu vou deixar abaixo para vocês olharem o site se vocês quiserem. E gente, eu recomendo vocês pesquisarem, tanto nesse site, como em comunidades próprias de Game Jams, para entrar nesse mundo, seja para participar e colaborar com alguma criação, ou apenas ser um nobre jogador que queira se divertir jogando alguma das criações. Aliás, mesmo se você sentir que não tem conhecimentos para participar na criação de alguns protótipos, tenta. A ideia das Game Jams é justamente pessoas de diferentes níveis e habilidades trabalhar em conjunto. Talvez você não seja bom na programação, mas tenha ideias boas de jogo, ou de arte, e queira mostrá-las. E de quebra, trabalhando com outros participantes, você aprende um pouquinho de outras áreas. Se você ficou interessado em tentar desenvolver jogos em curto período, aqui estão algumas dicas que a reportagem do UOL disponibilizou. A primeira é seja participativo. O principal objetivo de uma Game Jam é compartilhar conhecimento, criar uma nova rede de contatos e, quem sabe, fazer amizade. Em uma Game Jam, tem que te interagir com outras pessoas. Se você se sentir só, entre em um grupo. Se você já tiver um grupo, converse com outros grupos. A ideia é justamente tentar trazer aos participantes a liberdade e conforto para desenvolver e interagir durante o evento. A segunda é ter cuidado com o trabalho excessivo. Você não precisa terminar o evento com um jogo triple-E nas mãos que vai trazer rios de dinheiro. O ambiente da Game Jam é para ser divertido, descontraído e criativo. E mesmo que o tempo para desenvolver seja curto, não é preciso virar a noite trabalhando, ou tirando 20 horas do dia para trabalhar no protótipo. Esse efeito é chamado de crunch e comumente acontece com os desenvolvedores, até de jogos grandes. Sabe o Cyberpunk que saiu um ano antes do esperado? Foi tão pressionado que eles tiveram que lançar antecipadamente e o resultado, bem... Vocês conhecem. Então por favor, não pressione os devs. Não pressione os devs. A terceira é se preparar bem para uma Game Jam. Ter em mente todas as ferramentas necessárias e tê-las sob disposição ajuda a otimizar o tempo do trabalho. Sabemos que estamos em uma pandemia, mas para as Game Jams presenciais, tenha tudo o que é necessário para as suas viagens. Vou deixar rolando de fundo as dicas de Pau Naui. Se quiserem ler com mais calma, ela também vai estar aí embaixo. Uma visão que um participante da Game Jazz compartilhou é que criar uma equipe grande, em quase todo caso, não é uma boa ideia. Às vezes tem participantes que vêm pensando em criar uma equipe com 20, 15, 12 pessoas, e isso pode até ser prejudicial no desenvolvimento. Já que precisa de uma coordenação, dedicação para o projeto fluir. O aconselhável é no máximo umas 3 pessoas, de preferência amigos que você confia, pois a falta de parceria pode ser vital para um grupo desbandar. E em muitos casos, mesmo com uma pessoa sozinha, consegue fazer um projeto melhor do que 8 juntas. Bem, é isto gente. Eu queria mostrar um pouco dessas reuniões para quem não conhecia, e talvez se interessar em participar das Game Jams. Mesmo sendo apenas uma pessoa curiosa que tenha o desejo de experimentar algum dos jogos. E para quem já mexe nessa área, mostrar essa possibilidade de aprimorar mais o conhecimento em desenvolvimento de jogos. E também em trabalho aqui. Eu me basei em uma matéria do UOL e no site de produção de jogos para trazer essas informações. E se quiserem ler mais sobre as Game Jams, eu vou deixar os links dessas matérias abaixo. E o site da Game Jams na descrição também. Muito obrigado por acompanhar-me nesse vídeo, espero que tenham gostado muito. E se gostaram, deixem um like para nos incentivar a continuar criando mais conteúdo. E se quiser acompanhar outros jogos em desenvolvimento que eu comento, se inscreva no nosso canal. Você também pode clicar no card aqui em cima, com uma playlist de jogos que eu já comentei. E muito obrigado por assistir até aqui. E até mais.